E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Salve, salve, salve meus lindos! Aí no título, é verdade, comprei uma faca de R$ 60 mil, resgatei uma grana de investimento, que eu acho que esse investimento é melhor do que esse inteiro estava aplicado. E no final das contas, estou feliz, e é isso que importa. Já faz um tempo que eu estou querendo comprar uma M9 top. Eu estava focadaço na M9 Blue Jam, só que a M9 Blue Jam é um sonho um pouco mais distante, que a M9 Blue Jam no Pix, no dinheiro, é mais ou menos R$ 140 mil, R$ 150 mil. Porém, ontem, a gente viu o preço da M9 Ruby. Eu falei, pô, essa grana eu tenho, aqui dá para comprar. E está lá, compramos a M9 Ruby. Eu paguei R$ 9.300 nela, convertendo para real, dá um pouco mais de R$ 45 mil. E o float dela está incrível, o serrilhado dela está incrível. Mas como foi que eu achei tão rápido um vendedor para essa M9? Mandei mensagem para o meu brother, Luguin, tu que é o mestre das skins no Brasil, skin high tier é com Luguin. Tu conheces alguém, tu conheces, que está vendendo uma M9 Ruby? Não passou 10 minutos, o Luguin falou, Saulinho, achei um cara que está vendendo. Só tem uma parada, tu está querendo uma M9 Ruby? Ruby padrão, float qualquer? Ou tu está querendo uma específica top? Porque a desse cara aqui é uma específica top. Falei, puta, Luguin, depende, né, Luguinzado? Tudo depende do preço. E aí, conversa vai, conversa vem, o Luguin conseguiu chegar em um acordo nesses R$ 9.300. A mais barata no Buff, R$ 9.100, uma float 0.05. A que a gente comprou é simplesmente uma float 0.00900. É a melhor 0.009 que tem, porque depois do 9 vem 0.00. Essa faca está insana. E, Saulo, com quem você fez a negociação? Vocês já devem ter ouvido falar que o Anomaly comprou um monte de M4A4 Hall. O Anomaly fez negócio justamente com esta pessoa, com o Drips. E foi justamente com o Drips que eu comprei a M9 Ruby float 0.009, no valor de R$ 9.300. Saulinho, você falou que essa faca é R$ 60.000. Você pagou R$ 45.300. Exato. O valor da skin é tal. O valor de skin que dá para você trocar por outras skins. A partir do momento que você paga em dinheiro vivo, é menos. Em dinheiro vivo, é menos. No Pix. Só que, no caso aqui, eu não paguei no Pix, eu paguei em Ethereum, criptomoeda. Inclusive, o Drips, que tem seu inventário completo, todos os Katowice 14 holográficos. Ele tem a coleção de todos os Katowice 14. I buy power, Hytan, Reason Gaming, Vox. Ô, Drips, pô, como que eu... I don't speak English very well, man. But look my pistol. What the price you think? I don't know what the price. I will check now. Thank you, man. Thank you. P2000. Eu acho que o preço vale entre R$ 2.500 e R$ 3.000. Um Titan com 3 Crown foi listado por R$ 2.400. Mas o Dignitas é very nice, muito bom. Tá lá, vale em torno de R$ 15.000 na visão dele. P2000, que eu paguei R$ 1.000. Paulinho, quanto vale essa skin? O único site que dá pra gente ter uma noçãozinha básica é no CS.Money. A gente sabe que o CS.Money joga pra baixo. A M9 Rubik que compramos do Drips hoje, float R$ 0.00900, R$ 60.000. Eu paguei por volta de R$ 45.000. Tá lá, velho. E agora vamos ver essa skin dentro do jogo? Olha essa M9 Rubik. Serrilhado, a serrinha que eu tinha falado pra vocês que tava com perfeita. Olha só isso daqui. Isso daqui é por causa do float. Float 0.00900. Ela tá insanamente absurda. Agora eu vou comparar pra vocês com uma float qualquer. Olha só, tá vendo aqui, ó? Olha a diferença. Tipo, ah, Saulinho, se você comprasse uma dessa era foda, era foda pra caralho. Mas tipo, a nossa é perfeita, ó. Ó, é um de nada, que nada, que nada. Tá ligado? Posso puxar a brava? Toma, ele... Ai! Puta, que pariu, irmão! E fica em evidência essa parte da faca. Tá vendo que vocês falam, ah, isso aí não é detalhe, Saulinho, é detalhe. Só que fica em evidência esse detalhezinho aqui. Então, se a gente pegasse uma com float maior, ia ficar na cara o desgaste. Essa daqui já é mínimo o desgaste. Tamo combando ela com a nossa kimono carmezim. Max Red na mão direita. Agrega muito esse Max Red, porque se não fosse tudo vermelho, ia ser esse tom de cinza preto aqui. Eu sou o maníaco da M9. Eu amo a faca M9. A primeira faca que eu sonhei em ter no CS foi uma M9. Floresta Boreal. Minha primeira M9 foi uma Floresta Boreal com float legal, que, mano, eu era apaixonado naquela faca. E aí, no coração, a M9, pra mim, é a melhor faca do CS. A mais top que existe. Na razão, eu sei que a Butterfly é superior. Mas no coração, é ela. É, louco. Quem diria que um dia eu ia ter uma M9 rubi, irmão? E eu sempre fui apaixonado pelas skins da cor vermelha. Tanto é que o canal aqui, os moldes, sempre foi na temática vermelha o canal. E, tipo, desde sempre eu gosto mais da rubi. Tanto é que eu peguei Butterfly rubi. E o CS2 deu um buff legal na rubi. A rubi foi a melhor atualização de skin que teve, na minha opinião, foi a rubi. A rubi, pô, teve um charme sinistro. Ai, mano, tô feliz demais. Eu tô feliz demais. Agora, vamos lá no CS GONET tentar fazer algum profite. 3 mil dólares. Só que eu não quero gastar esses 3 mil dólares, não. Não quero gastar esses 3 mil dólares, não. Fica vendo o que a gente vai fazer. Lembrando, CS GONET, cupom sonho, 35% de bônus do seu depósito. A cada dólar depositado, você tem uma chance no sorteio diário e uma chance no sorteio mensal. Agora, é aprimoras que eu vou pra cima de alguma parada. Qual que vocês preferem? A hidropônica de 2 mil ou a Fire Serpent de 2 mil? A gente vai tentar. Uma das duas tem que vir, mano. Eu acho que eu vou usar mais a hidropônica do que a Fire Serpent mesmo. Vamos pra cima dela, então. Mano, aqui a gente tem quantas tentativas? Ah, vamos tentar, mano. Vamos tentar, mano. Vamos tentar. Tem que pagar rápido, velho. Tem que pagar rápido. Porque eu ainda quero pegar um monte de faca pra sortear pra vocês de diário com esse saldo. O Dream é pagar antes dos 2 mil. Se pagar antes dos 2 mil, tipo, tô na lua. Tô um pouco em choque, velho. Porque mesmo a gente estando com bastante saldo, é uma AK muito cara. A probabilidade tá contra nós, né? Mas a nossa fé é grande. Nossa fé é enorme. Inabalável, eu diria. Inabalável, eu diria, mano. Vamos, caralho! Nossa fé inabalável, irmão! Nossa fé inabalável, irmão! Tá lá, pegamos a AK. Tá verdinha, vocês estão ligados? Vamos! Tô até tremendo, velho. Mano, hoje tá dando tudo certo. Que dia gostosinho, velho. Então, no caso, a gente pegou uma Factory New de 2035, só que no momento não tem. O que dá pra eu fazer? Esperar e ficar good. Na hora que alguém colocar pelo preço certo, eu venho e pego. A única coisa que eu quero ver é como é essa AK dentro do CS2. Ó, tá vendo? Ela é legal pra caralho, mas precisa de colocar uns adesivos nela pra ela ficar show. Então, guys, vou deixar essa AK parada lá. Eu espero que vocês tenham gostado da nova faca de Saulinho. Tô ansioso até pra jogar hoje. Ai, que faca maravilha rosa. Chama no Profit. Comenta aí qual faca ou qual skin tá faltando no inventário do Saulinho. Tamo montando um inventário muito absurdo. Já tamo chegando na casa dos 900 mil reais. Tamo com 857 mil reais em skin. E, literalmente, eu vejo isso aqui como minha reserva financeira. E skin pra sortear pra vocês. Porque metade do inventário, pelo menos, é skin de vocês. Não é nem minha. É pra fazer o sorteio pra vocês. Fechou? Tamo junto, meus links. Chama! Chama! Ai, como é que é? Esse bicho tá considerando o negro. Chama assim, ó. O negro é que cabelo. E a galera da mocha azul. O negro é que cabelo. Vai debochando. É a galera da mocha azul.